Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos aos destaques. Uberlândia é uma das seis cidades brasileiras a receberem ação inovadora de combate à dengue, zika e chikungunya. Prefeitura começa a receber hoje a solicitação de rematrículas por sistema online dos alunos da Futel. E ainda, a busão social atende no bairro Santa Mônica até sexta-feira. Essa e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O trabalho da Prefeitura de Uberlândia e a estrutura proporcionada pela gestão à rede municipal de saúde colocaram a cidade entre as seis selecionadas no país pelo Ministério da Saúde a participar de uma ação inovadora de controle das arboviroses. Denominado de método Volbáquia, a iniciativa busca controlar a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana pelo mosquito Aedes aegypti. O primeiro passo foi dado quando os profissionais da Unidade de Vigilância de Zoonoses receberam a equipe da Fiocruz parceira na implementação do projeto no Brasil. Além de Uberlândia, também foram selecionadas as cidades de Foz do Iguaçu, Joinville, Londrina, Natal e Presidente Prudente. O método proposto consiste na liberação do mosquito Aedes aegypti juntamente com a bactéria Volbáquia, que impede que os vírus que transmitem doenças como a dengue desenvolvam no mosquito. As primeiras ações já apontam redução de até 77% dos casos de dengue e 60% de chikungunya nas áreas que receberam o Aedes com a Volbáquia, em comparação com áreas que não receberam. A Futel começa a receber a partir de hoje a solicitação de rematrícula no formato online dos alunos que realizam atividades neste ano e desejam solicitar a vaga para 2024. O novo serviço tem como objetivo oferecer ainda mais agilidade e conforto para a população. A solicitação deve ser feita pelo portal da Prefeitura de Uberlândia de hoje até 31 de janeiro. A Futel analisará todos os documentos e terá até o dia 9 de fevereiro para validar o pedido. Caso haja alguma pendência, o responsável será informado pelo e-mail cadastrado no ato da solicitação. O acompanhamento do pedido poderá ser feito pelo portal da Prefeitura no mesmo local em que a solicitação foi registrada. Para auxiliar as pessoas que tenham dúvidas em relação ao processo, todos os núcleos e poliesportivos da Futel estarão à disposição da população. Mais informações sobre como fazer o pedido da rematrícula e os prazos, basta acessar o portal da Prefeitura. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Uai Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. O busão social da Prefeitura está de volta ao bairro Santa Mônica nesta semana. O atendimento oferecido no ônibus da Secretaria de Desenvolvimento Social será realizado até sexta-feira na Praça Doutor Kazuaki Taziki, sempre das oito e meia à uma da tarde. E o IPREMO segue com o recadastramento anual para os aposentados e pensionistas nascidos em dezembro. Também conhecida como prova de vida, a atualização de dados é obrigatória. Para se recadastrar os aposentados e pensionistas nascidos no mês de dezembro, precisam apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. O recadastramento é feito na sede do IPREMO e o atendimento do Instituto ocorre de segunda a sexta-feira, do meio-dia às cinco da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Ismênia Keller, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. O que é isso?